E o medo dos argentinos com os times brasileiros, hein, rapaziada? O time do Palmeiras mesmo sendo reserva impressionou os argentinos. Vamos ver o que eles falaram aqui. Canal Futebol Brasileiro, muito bom esse canal, rapaziada, recomendo. Vamos dar play? O Flamengo, o Flamengo, o Fluminense, o Fluminense não tem fortunas. O Fluminense não tem fortunas. O Fluminense tem uns idosos lá, o time do Master lá, que tá jogando muita bola, né, mano? Por isso que deram uma sorte ali de achar o Diniz, o Diniz tá numa fase aí boa. Pegaram o Marcelo, pegaram o Douglas Costa, juntaram o Master lá de todo mundo, fizeram um timaço lá. Vamos ver se vai ganhar alguma coisa, né? Pode, sim, Guido, reconócelo. Se você, hoje, arrancou uma Copa Libertadores. Se você, eu acho que deve ser, desde que estás em 10 de esport, a primeira Copa Libertadores que arranca e você diz que o River é um candidato agora. Não, não, não. O ano passado, pará, 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 o ano passado, eu apostei a Mouche. Um assado, um assado, eu disse, o campeão é brasileiro. Não, 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 pera, 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 pera. Uma coisa, pera, candidato, são 4 ou 5. Como o River não vai estar entre os 4 ou 5? Mirá que Boca, mirá que Boca, depende de cuánto, temendo. Os candidatos são a potência brasileira, pará, mas por camiseta. Com certeza. Talvez por atualidade, não, pero o equipo camiseta, mirá, Boca, Boca, com um equipo para amigos, são mediocres. E um equipo entre 4 e 5 pontos, estuvo a 15 minutos ou menos. Essa é a sua realidade, não é certo? O Boca não chegou na final da Libertadores por um equipo 4 ou 5 pontos? A ver, por favor. Três, três, três. O Boca chegou na final, mano, por causa da camisa, velho. Por causa da juizada lá, deu sorte, passou, e por causa da camisa, mano. Se for time por time, mano, é sempre o time brasileiro que vai ganhar, sempre. Sempre, 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 mano. Óbvio. Estadísticamente podemos dizer que os brasileiros são mais candidatos, os últimos cinco campeões são brasileiros. São mais campeões, pará, pará, dois tipos com campeões? É causada. Oito finalistas de 10. É causada e estamos dando uma corrente hoje que faz prevalecer aos brasileiros. Agora, é certo também que a veces, se a análise prevê, as estadísticas muito não servem, porque Boca, com um equipo normal, trazabilizando-se de série, trazabilizando-se de série, salvo a de Palmeiras, que para mim foi a melhor que jogou, e também está campeão. Mas quem diz que não pode... Então, Rios tem muito margem para melhorar. E aí, se você for assim, se você for assim, e aí, se você for assim, me mata, mata, ele vai botar os brasileiros. Vamos para o que... Não entendemos... Não entendemos... Não entendemos... Não entendemos... Não entendemos o conceito de candidato. Me parece que não entendemos... Não entendemos... Por supuesto que Rios pode sair campeão. Não, não entendi. O conceito de candidato é... Quem tem mais chances de sair campeão? Óbvio. Esse cara gabaritou, irmão. É o mais sensato. Nesse não. Compete sim. Esse também está certo. Flamengo? Palmeira? Tem um segundo candidato, que é Palmeiras, que paga cinco. E depois River, Atletico Mineiro. E Fluminense pagam siete. O resto, onze, veinte, treinta, cuarenta, cien. Lucas, Lucas. Para os que tratam de não perder plata, os candidatos são cinco. Seguido de esses cinco, deixa os quatro na escenação. O que, River, não tenha dúvida sobre como está jogando River. Se River não estivesse jogando bem, Ido arranca e diz, River, vai por a Copa Libertadores. Isso é assim. Vai por River, vai por a Copa Libertadores. Não, não, não. Em sério, em sério, vou dar uma compreensão. River vai a ganhar, vai a tratar de ganhar a Copa Libertadores. Não vai ser uma boa, uma boa Copa. É um dos cinco mais candidatos. Não, não está entre os cinco, River. É um dos cinco mais candidatos. Dizemme a diferença que você disse de os brasileiros a os argentinos. Se vieram e se llevan os jogadores que queden. Não, não sempre tem os melhores jogadores. River não está em um momento onde se pode jogar. É, 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 tem um poderio. Sim, sim. De isso, não o fez ao comprar um volante central por 10 milhões de dólares. Isso é o que não pode pagar. Mas o México, River, com sua planta, ganou o poder de México. Sim, mas o poder do Brasil. Não, não, não. Não pode pagar os contratos que pagam em Brasil. Não pode pagar os contratos. Porque em dois ou três anos, tem um terrible quilombo. Você pode trazer, mas não pode trazer a todos. Você pode trazer a todos. Não pode trazer a seis. Está discutindo os hechos, muchachos. Mas o que você tem, porque há jogadores que se o han ganado quando han salido campeões, não pode ter todos os contratos altos. É, em River. Mas a gente, eles fizeram as coisas bem. A Boca também le passou. A Boca, o mesmo. Trajo a Cavani e o trajo a préstamo. Então, eu digo, a ver, os brasileiros podem trazer cinco ou seis. E não les molesta. E alguns têm mais. E alguns têm mais de cinco ou seis. Compete. Sempre compete. O Brasil tem mais dinheiro, né, rapaziada? A Argentina aí está se reestruturando. Não que o Brasil esteja a potência monstra, assim, de dinheiro, mas a Argentina está mal demais, né, rapaziada? Das pernas. Está conseguindo se reerguer ali um pouquinho ali com o novo presidente. Se reergueu, né? Não é novidade para ninguém. Mas o Brasil está muito acima da Argentina economicamente. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que o Brasil esteja. Não tem nem o que o Brasil esteja. Não tem nem o que o Brasil esteja. Não tem muito mais dinheiro e o poder. E o Brasil esteja melhor jogador. Agora, o River esteja um poderio pseudo-brasileiro com as compras. Porque paga cifras que não pode pagar outro equipo. E o segundo é que não é uma ciência exacta. Você pode jogar contra um equipe mais caro e liga a Argentina. Há 10 finalistas. 10 finalistas. Basta de abrir para a água. 8 foram brasileiros. Está mal esse argumento. Basta de abrir para a água, jogar, competir. O tema é outro que não a ven, o River. Está meio... Não, se realiza. O tema... Não quer reconhecer o tempo como joga River. O tema de River é que se está perdendo na obsessão. E assim lhe passou a todos. O Libertadores, antes o River não a tomava como... Eu me niego isso. E agora, isso é uma obsessão. E isso... A boca lhe prejudicou. Sim. O fato de tomar... Eu pongo isso. A Copa Libertadores é como uma obsessão. E o River está copiando. A ver... 2018, o River está campeão. 2019. Subcampeão. Sim, perdeu o famoso partido. Perdeu o campeão. Não tem nada. Subcampeão. 2020. Semifinal. Essa é a frase. Essa é a frase que ele falou. O finalista é o que eu agradeço. Nossa. Esse joguinho aqui, mano. Meu Deus. E depois... Até saí do vídeo aqui. E depois... Esse joguinho aqui, moleque. Meu amigo. Mano, Palmeiras cagou nas calças, moleque. Puta que pariu. Esse jogo foi foda, mano. Mano, o River perdeu chance. Caralho. Não sei como o Palmeiras perdeu. Depois... Como o Palmeiras passou. Depois foi campeão, né? Nossa senhora, mano. Esse jogo aí, mano. Eles cagaram nas calças, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Foi muita cagada que eles passaram, irmão. Merecia. Com certeza. O Cabo é a de Michele. É a de Michele. Esas tres primeras son casi, se pode dizer... O sea, não é finalista, não é campeão, mas é como se fosse. Se recordam esses três? Não, está bem. Mirá o que me diz Mansebo, que é uma coisa de louco. Me dizem... Mirá que Gallarro venia cayendo. Campeão. Subcampeão. No final é rompida toda, a verdade. É o segundo partido. Primeiro partido, o terceiro. É distinto. É nessa lhe dou a Mansebo. Está bem, mas... Essa foi uma fea eliminação. Acá... Acá... Te digo algo. Te digo algo. Te digo algo, comparando, la eliminación de 2021, por la forma, es peor que la eliminación de 2023 de Michele. Foi muito... E é uma Copa de Libertadores muito especial esta. Muito especial. Primeiro, a final se joga em Buenos Aires. Sí. O 30 de noviembre. Todavia não confirmamos o estadio, mas vai ser o estadio de River. Aún quando chegue um equipo argentino. Aún quando chegue a River a final, a final provavelmente, porque não está confirmada, se vai jogar em River. Com o qual, a ilusión de River es, el sábado 30 de noviembre, estar jugando la final de la Copa de Libertadores en su cancha. Já pensou? Como le pasó a Fluminense, que le ganó a Boca, el título de la última edición, en Rio de Janeiro, en el Maracaná, que es su estadio. E la otra gran particularidad que tiene esta Copa de Libertadores, en frente de todas las ediciones anteriores, es que no está... Boca Juniors. O cenar, la claro... Boca está na Estudua Americana, né? Boca Juniors. 5 ediciones de la Copa Libertadores, River foi el último argentino campeón allá en 18, la final contra Boca. 19, 20, 21, 22 e 23, las ganaron los brasileños. Así como Argentina domina en selección, Brasil domina en clubes. Y otra vez, Flamengo, Fluminense, Palmeiras aparecen como los grandes cucos de esta Copa Libertadores. Vamos ver qué pasa. Por supuesto, no comemos verde, o Brasil está... Es foda o ouvir isso, né, rapaziada. O cara fala assim, o cara tem a marra de falar. Assim como Argentina domina na selección, o Brasil domina nos clubes. Meu Deus do céu. Onde a gente for parar, hein, rapaziada. Meu Deus, perder para a Croácia, velho. Era para ser nós. Era para ser nós, campeão, mano. Pelo amor de Deus. É, mudando o tema do vídeo totalmente, né, mano. Mas, pelo amor de Deus, perder para a Croácia não dá, né, velho. Pelo amor de Deus, cara. Deixar esses argentinos falando besteira aí, mano. Pelo amor de Deus, cara. A Argentina levou gol... Perdeu para a Arábia Saudita na Copa, cara. Pelo amor de Deus. Como que eles ganharam aquilo, cara? Mudou totalmente de assunto. Não tem nada de ver o assunto com o vídeo, mas eu fiquei puta agora. Não, nada. Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Fluminense, Fluminense, Fluminense. Fluminense, 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 Fl Será que ele é pouco clubista, rapaziada? Meu Deus do céu, o maior clube do mundo. Olha o estadio que ele tem. Ele tem 86 mil pessoas por partido. E, sem embargo... Bom... Se bancou durante décadas o mote de gallinas. E ultimamente também se convivou... Algumas sacaram o soldado, me dizem... Não te esqueça de Lanús. Não te esqueça de... Agora... Boca não é... Não pode ser Inmaculado. Boca é o mais grande? Sim, para mim é o mais grande. Agora... Algo está acontecendo. Em 2012 perdemos a Corinthians. Se fuder... O que eu acho que nunca tinha ganado um na Libertadores. Em 2023 perdemos o Fluminense. Que nunca tinha ganado um na Libertadores. Porque, quando pensamos que nós chegamos na final... Equipos do mundo... No modelo econômico, O que é o maior aspecto do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo... Muito mais importante que os equipos argentinos. Por isso digo que Boca foi importante chegar a uma final. Na partida dos Fluminenses, Mas jogou. Em condições de visitantes, Mais além do que foi a mobilização popular mais importante da história de equipos argentinos mas com o Maracanã e também com o poderio de Fluminense Belgrano com Inter em Córdoba com Inter de Porto Alegre me escreve Marcelo Claudio de Brasil me escreve Marcelo Claudio de Brasil aludindo a que o Inter é o favorito na Copa e quando um repassa os nomes não falta razão o equipe de Checho Cobude tem entre outros não descobre nada porque não Nervalense Interessante eles falarem que o Corinthians é uma equipe melhor que o Fortaleza hoje assim mano vendo o jogo que o Corinthians fez ali contra o Haas irmão em peças com certeza eu acho que é melhor né mas em trabalho Fortaleza tá muito à frente rapaziada eu sou corintiano né eu sou corintiano mas acho que Fortaleza tá muito à frente do Corinthians em trabalho velho tá com um técnico aí há bastante tempo em peças ali o Corinthians contratou umas peças legais ali Garro e tal Félix Yuri né mas agora falta encaixar isso aí e eu acho que vai demorar muito tempo rapaziada o Corinthians vai sofrer esse ano tá bom esse é o meu panorama aí do Corinthians Inter de Porto Alegre eles tão falando muito bem do Inter né mas vamos ver né quem vai ser campeão meu palpite é o Flamengo mesmo Flamengo eu acho que vai ser campeão fala aí nos comentários quem você acha que vai ser campeão da Libertadores segue o futebol brasileiro esse canal brabo aqui mano eu venho acompanhando muito o vídeo desse canal aqui pra saber o que que os argentinos o que que os paraguaios o que que os uruguaios tão falando da gente é sempre bom saber né rapaziada deixa o likezão link dos patrocinadores embaixo aqui assista os restos dos vídeos o resto não é assistir nossas playlists aí de reacts pra ajudar nós a monetizar e trazer cada vez mais vídeos hein é nóis e aí e aí Vamos lá.